E aí, Fael Detona, desgramado, tá voando, hein? Vixe, convoca as piranha que hoje vai ter suíte Vixe, convoca as piranha que hoje vai ter suíte O céu me fez o convite, eu já brotei com o ris Naqueles piques, bom de trás já dão pesadão com as piranhas Tá no perreco furado, para com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Eu já tô ficando puto Vai, puto, chupa o bagulho, vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho, chupa a piroca de todo mundo Vai, puto, chupa o bagulho, vai, puto, chupa o bagulho Piroca de todo mundo Isso aí, amor, vai sentando me olhando Isso aí, amor, vai sentando me olhando Sentindo lá dentro, minha piroca penetrando Sentindo lá dentro, minha piroca penetrando Caralho, tá bom, deixa eu beber Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando, tomando E aí, Fael Detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta Eu cheguei na favela, blecadão, pensando nela Do nada brotou a neve, taradona também Me chamou pro beco, veio usando a boca Falando que era pica, a mais braba nessa porra Convoca as piranha que hoje vai ter suíte O céu me fez o convite, eu já brotei com o riso Naqueles piques, bondi trajadão, pesadão com as piranha chique Lá no perreco furado, para com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Eu já tô ficando puto Vai, puto, chupa o bagulho, vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho, chupa a piroca de todo mundo Vai, puto, chupa o bagulho, vai, puto, chupa o bagulho Piroca de todo mundo Isso aí amor, vai sentando me olhando Isso aí amor, vai sentando me olhando Sentindo lá dentro, minha peroca penetrando Sentindo lá dentro, minha peroca penetrando Caralho, tá bom, deixa eu beber Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo Tomando, tomando, tomando E aí, Fael Detona Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Ah!